O que é que você acha? Será como quiser Morro de vontade de ser sua esposa E passar todas as noites com você Elisa Eu não sou Elisa Damião, meu nome é Florencia Florencia! Eu sei, eu sei, me perdoa Florencia, me perdoa, por favor É o cúmulo É o cúmulo Que num momento como esse você pense nela Eu só quero te lembrar que não há nenhuma razão Pra você ter ciúme dela Porque Ela é minha irmã O amor que eu senti algum dia por ela Não existe mais Não pode existir Então você não tem por que sentir ciúme É você Só você Repete Só você Amor que vive Amor que ama Amor que age Amor que não tem por que sentir ciúme 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 Amor que não tem por que sentir ciúme